O empresário fazia reparos elétricos do próprio comércio quando caiu de uma escada e infelizmente morreu. Ele teria sofrido um choque, uma descarga elétrica ali. O Gabriel Almeida vai trazer pra gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Luares. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. A vítima foi identificada como Demir Antunes de Silveira, de 57 anos. De acordo com a esposa dele, eles tinham terminado o expediente e ele, então, foi fazer uma manutenção no portão de entrada do estabelecimento comercial. Ele pegou uma escada, colocou ali próximo do portão pra fazer uma ligação em uma tomada. Enquanto ele fazia essa manutenção, a mulher, então, foi ao banheiro. Ela, então, escuta um barulho de queda. Ela corre pra ver o que havia acontecido. Ela se depara com o marido no chão, ele estava de bruço, tinha uma poça de sangue ali próximo do corpo e também ele estava desacordado. Ela imediatamente acionou o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que assim que chegou no local, constatou o óbito. O homem já não tinha mais vida. De acordo com o SAMU e os médicos também, que estavam lá no local, os médicos do Instituto Médico Legal, esse homem recebeu uma descarga elétrica. Ele foi levado para o Instituto Médico Legal, que também fez uma perícia no local onde tudo aconteceu. Um homem de 57 anos morreu vítima de descarga elétrica aqui na cidade de Anápolis. Como eu disse inicialmente, ele foi identificado como Demir Antunes de Silveira. Volto com você, Oloares. Obrigado, Gabriel. Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vai mexer no eletrodoméstico, numa fiação, alguma coisa muito comum. Todo mundo tem, né? Um kit de ferramentas em casa e tal. Mas se você puder evitar... E agora, quando chove, muitas pessoas sobem telhado para arrumar goteira. E muitas vezes a telha, seja ela de amianto ou de barro, ela está mole, né? Qualquer peso ali, ela quebra. E isso pode provocar quedas, inclusive, de alturas aí, quando você vai fazer uma manutenção. Muito cuidado para evitar um problema, né? E uma tragédia como essa que aconteceu em Anápolis.